De acordo com informações repassadas pela polícia, o indivíduo já tinha passagens pela polícia, inclusive era fugitivo do sistema prisional. O crime aconteceu em uma praça pública. Esse homem acabou sendo morto com vários disparos de arma de fogo na zona norte de Terezina. Quem também esteve por lá acompanhando esse crime foi o repórter Ivan Lima. A gente acompanha juntos agora. Praça da Harmonia, bairro Itaperu, zona norte de Terezina. Aqui já há uma movimentação perícia, DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A Polícia Militar aqui é a área do 9º Batalhão. Todos já aqui no local. Ali à frente já o trabalho sendo feito pelos peritos criminais que já se encontram aqui fazendo os primeiros levantamentos em torno do corpo da vítima, um jovem de aproximadamente 25 anos de idade. Ali os peritos já iniciando o trabalho aqui no local. Observando atentamente o trabalho do perito. Ali os policiais do DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. De acordo com as informações, era por volta das 19h30min, quando o jovem se encontrava ali nas proximidades de onde o corpo se encontra. De acordo com as informações levantadas aqui no local, dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram. Um pouco mais ali à frente, tinha outra moto dando apoio logístico para os criminosos. Que armados se aproximaram da vítima e desferiram vários disparos de arma de fogo. Vizinhos que não quiseram gravar entrevistas, relataram que foi aproximadamente entre 5 a 6 disparos de arma de fogo. Familiares estavam aqui no local e ali a polícia que foi acionada. Nós tentamos conversar aqui com o CPU, que é o que trabalha, chega e recebe as informações. Mas, infelizmente, não quiseram gravar entrevista. Aqui no local também, o DHPP não se pronuncia. O trabalho deles aqui é fazer os primeiros levantamentos. E nesses levantamentos são colocadas uma planilha, que é colocada consequentemente na sala do delegado Francisco Costa Barretta, que ele vai repassar para a área responsável, no caso aqui, Zona Norte de Teresina. As informações nós colhemos aqui em torno da vítima. Segundo os policiais que chegaram aqui no local, os familiares repassaram que a vítima trata-se de Júlio César Menezes Fontenelle, de 25 anos de idade. Segundo o relato, aqui colhido pelos policiais, ele era foragido da justiça. Ele estava foragido da major César de Oliveira. Respondia por assalto. Infelizmente, não retornou ao sistema prisional. E hoje, ele foi executado aqui nessa praça. Ali o trabalho sendo concluído. O corpo será removido para o IML. Ali os removedores aguardando o momento que o perito liberar, para poder fazer a remoção. Ivan Lima, no rastro da notícia. Mais um caso de violência e homicídio na capital, que agora segue para a investigação do DHPP, que vai trazer aí a motivação desse crime e os autores, para que possam, então, trazer a resposta à sociedade, do que de fato aconteceu nesse caso de homicídio. 7 horas e 49 minutos. Deixa eu falar para você, a gente falava agora há pouco sobre...